A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça afeta a Corte Especial repetitivo sobre medidas executivas atípicas. Foram afetados dois recursos especiais de relatoria do ministro Marco Butzi para que proceda ao julgamento da matéria sobre o rito dos recursos repetitivos. A Corte Especial poderá decidir se mantém ou não essa deliberação sobre competência interna. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1137, consiste em definir se, com esteio no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, é possível ou não o magistrado observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida adotar de modo subsidiário meios executivos atípicos. Em um dos recursos afetados, um banco questiona a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo quem deferiu o pedido para que, na execução de uma dívida, fossem suspensos o passaporte e a carteira de motorista do devedor como forma de pressioná-lo a cumprir a obrigação contratual. Para a Corte, tais medidas seriam uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Tribunal Paulista admitiu apenas o bloqueio de cartões de crédito do executado, desde que não vinculados especificamente à compra de alimentos. Na proposta de afetação, o relator ministro Marco Butzi mencionou diversos julgados das turmas de direito privado do STJ, todos no sentido de que é possível a adoção de meios executivos atípicos de modo subsidiário quando houver indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e desde que respeitados o contraditório e a proporcionalidade. Segundo a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, foram proferidos no Tribunal 76 Acórdãos sobre essa questão jurídica, além de 2.168 decisões monocráticas. Conhecidas. 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 O que é isso?